nós temos aí bom primeiramente nós temos dois focos de crise internacional muito importantes que são a coreia ea venezuela o caso da coreia só uma uma observação sobre a maneira absurda e cínica com que a imprensa trata o problema da coreia é todo toda a crise da coreia está relacionada com o fato de que a coreia na opinião de toda a grande imprensa nacional e internacional ela não tem direito de decidir por si mesma se ela vai não vai ter armas atômicas ela precisa da da permissão dos estados unidos que é um país que é o país no mundo que mais armas atômicas tem quer dizer os coreanos eles têm diante de si países extremamente agressivos que têm armas atômicas são uma grande ameaça para o país deles mas eles não podem ter armas atômicas para se defender desses países e eles tiverem a ousadia de ter armas atômicas para se defender eles são considerados como criminosos internacionais então a gente vê como é fácil dominar se você não aceita se colocar é sob o controle de um outro país e ficar completamente desarmado você é um criminoso e aí eu os norte-americanos com habitual é truculência dessa vez um pouquinho mais é declarada porque é o trump que é o presidente da república falou que a chover fogo em cima da coreia etc e tal e a imprensa nacional burguesia nacional vários setores aí é da opinião pública local na sua maioria golpistas falam que a veneza a coreia é uma ameaça à segurança internacional quer dizer é uma ameaça ao regime policialesco que foi estabelecido pelos norte-americanos nesse sentido só queria deixar que estabelecida a nossa posição enquanto partido de integral apoio a a coreia do norte e total repúdio a a intervenção as ameaças a a agressividade do imperialismo em relação à coreia lembrando que a coreia é um país pequeno na que está sendo ameaçado por um país gigantesco e muito bem aparelhado que são os estados unidos